Os gaúchos devem ficar em alerta, pois as condições para fortes instabilidades permanecem no Rio Grande do Sul. Mesmo com a presença do sol, em alguns momentos do dia, a nebulosidade aumenta e a chuva deve chegar em todo o estado. Mas é no Nordeste que o risco de temporais é maior. Faz 29 graus em Porto Alegre, onde a chuva pode vir acompanhada de trovoadas, assim como no litoral norte. A mínima em Torres é de 22 graus. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, céu encoberto com pancadas ao longo do dia. A mínima é de 20 graus. Na campanha e no oeste do estado, a previsão é de grande volume de chuva. As temperaturas ficam amenas. Faz 26 graus em Bagé e 27 em Alegrete.